E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. No nosso tutorial anterior, eu ensinei para vocês como mudar a data de nascimento da sua conta Google, como você troca a sua data de nascimento na conta Google. Então, se você quer aprender a fazer essa troca, você vai clicar no card que eu vou deixar aqui em cima, assistir esse tutorial até o final e deixar o seu like. Porque no vídeo de hoje, você vai aprender como mudar o nome do meu canal no YouTube. Como que você muda o nome do seu canal do YouTube, tá? Então, primeiramente, galera, a gente vai precisar entrar no YouTube Studio, tá? No site do YouTube Studio pelo navegador, porque nós temos hoje um aplicativo do YouTube Studio, que está ali do lado do aplicativo do YouTube. Por esse aplicativo, a gente não consegue trocar, tá? A gente tem que fazer a troca entrando no navegador. Agora, ó, abri aqui o Chrome, o meu já está até meio aberto ali. Você vai abrir o navegador, ó, e vai escrever youtube.com barra features. Igual está escrito ali, olha. Igual está escrito aqui em cima. Youtube.com barra features. Aí, entrando nesse site, você vai precisar logar com a mesma conta do seu canal no YouTube. Preencheu tudo, entrou lá no canal, está no YouTube Studio. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui no que já está aberto. Beleza, está aqui mostrando os meus vídeos do canal, né? O que eu acabei de postar está até sem thumb, eu ainda não inseri. Então, nós temos aqui, do lado do símbolo do YouTube Studio, lá em cima, nós temos três risquinhos, ó. Que é para a gente abrir o menu de seleção do YouTube Studio, ó. Se eu clico em cima desses três risquinhos, nós vamos ter aqui várias opções. Painel, conteúdo, playlists, estatísticas, comentários, legendas, direitos autorais, monetização e personalização. Essa é a opção que nós vamos clicar para a gente trocar o nome do nosso canal. Então, a gente vai clicar em personalização, ó. Beleza. Abriu aqui, nós temos o vídeo que aparece quando a gente abre o meu canal no YouTube, né? Que é o meu vídeo sobre como atualizar o Instagram. Aqui em cima, nas categorias, aqui, olha, nós temos layout, branding e informações básicas. A gente vai clicar na opção informações básicas. Ó. E a primeira opção que nós temos aqui, olha só, nome e descrição do canal. Meu canal está até sem descrição, que eu acabei de perceber. Então, o que você vai fazer é clicar em cima do Thaís Tutoriais, ou do atual nome do seu canal. Se eu clico em cima, ó. Nome e descrição. Escolha um nome para o canal que seja sua cara e tenha a ver com o seu conteúdo. Qualquer mudança feita no seu nome e foto só serão vistas no YouTube, não em outros serviços Google. Então, você está fazendo a alteração somente do seu nome do canal, do nome do seu canal no YouTube, tá? Não vai trocar em nenhum outro produto Google. Então, a partir daí, galera, é só você fazer a alteração, por exemplo, a alteração é manual mesmo. Então, você pode só escrever o nome que você quer. Não importa se outro canal vai ter o mesmo nome, tá? Você pode colocar mesmo assim. Ele não precisa de analisar o seu nome, não. Trocou, colocou, pronto. Tá trocado, tá? Não tem dúvida, não tem erro. É super simples de fazer essa troca, tá? Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários. Que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.